Tem medo de se entregar Tem medo de cair sim, de cabeça no amor Miseráveis desses amores instáveis que você causaram tanto horror Tem medo de amar demais e de novo sofrer Você quem sabe o que faz, mas na minha opinião o amor é pra se viver E não importa o tempo que vai durar, viva o amor fio a fio Eu te aconselho a amar, pra não olhar sobre o mar e ficar a ver navios Porque o amor é uma perola, e perolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro, vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma perola, e perolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro, vai ter que mergulhar pra buscar Tem medo de cair sim, de cabeça no amor Miseráveis desses amores instáveis que você causaram tanto horror Tem medo de amar demais e de novo sofrer Você quem sabe o que faz, mas na minha opinião o amor é pra se viver E não importa o tempo que vai durar, viva o amor fio a fio Eu te aconselho a amar, pra não olhar sobre o mar e ficar a ver navios Porque o amor é uma perola, e perolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro, vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma perola, e perolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro, vai ter que mergulhar pra buscar Sem medo de se entregar Sem medo de se entregar